Olha só a cara de pau desse cidadão. A polícia divulgou imagens do homem furtando um cofre do Hospital do Câncer. Vamos ver. Essas imagens que aparecem no vídeo é de um homem praticando um furto em um cofre de doações do Hospital do Câncer. Foi bastante ousado nessa zona, Nicole. Isso, bastante ousado e novamente ocorrendo esses furtos desses cofres destinados a doações para o Hospital do Câncer. Não é a primeira vez e esse indivíduo a gente percebe aí que ele tenta ali colocar uma blusa ali próximo do cofrinho ali, tenta de qualquer forma ali não ser percebida a ação dele, né? Isso, ele entra ali no estabelecimento já com a intenção de cometer esse furto e acaba distraindo os atendentes para que ele consiga efetuar essa ação. Agora, quem tiver informações dessa pessoa, né, que aparece no vídeo, está aparecendo no vídeo, o que a pessoa deve fazer? Se alguém tiver informações sobre esse homem, que já foi identificado em outras filmagens de outros estabelecimentos cometendo esse furto, entrar em contato com o 9081 para que ele seja responsabilizado.